Precisa capturar e manter o máximo de objetivos possível. Eliminamos nosso primeiro soldado inimigo. Tomamos o objetivo forte. Se inscreva no canal e ative o sininho. 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 Tchau, tchau. 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 Aconselho que dê meia volta, soldado. Aconselho que dê meia volta. 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 Aconselho... Aconselho que dê meia volta. 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 Aconselho que dê meia volta.